Oi gente maravilhosa! Hoje é boa noite, estamos gravando vídeo de noite A gente tá trabalhando muito É gente, hoje nós gravamos muito e editamos vlog e tal E como a gente prometeu pra vocês que amanhã vai sair o vídeo, né? Pra vocês no caso segunda-feira O vídeo decorando, então a gente vai gravar hoje de noite Espero que vocês não se importem, acho que vocês não se importem Porque a gente sempre coloca iluminação e tal Mas aí eu já adianto que eu vou mostrar amanhã de manhã pra vocês Que no mesmo dia que tá saindo o vídeo, no caso Tudo direitinho pra vocês terem noção real mesmo É, nesse vídeo ainda, né? É, no final do vídeo, deve, né? Pra vocês terem noção real do jeito que vai ficar de dia Porque no vídeo decorando, começando a decorar, tava de dia Então, né, pra vocês terem certeza Então, vou mostrar tudo aqui pra vocês o que a gente vai fazer Não esquece do like, né? Agora é quase 8 horas da noite, não vai bater preco É, mas a gente vai tentar fazer rapidinho Porque é pra não incomodar os vizinhos, né? Mas eu acho que não são muitos quadrinhos, né? Aí vai ser até rápido Vamos tentar ser rápidos Tem o espelho também, tem que colocar Mas o espelho é rápido É só um preco Então, bora Bora Então, agora vai arrumar a câmera aqui Redar Redar ela pra pregar os quadrinhos daqui, né? É, ali tá até bagunçada, gente Mas é porque eu vou trocar o lençol e nem vou arrumar Olha o que pode agarrar lá Deve ser o... é a linha do chão, né? Ó pro chão Ai, mas tá quebrando tudo Gente, tá umas bagunças aqui nesse quarto Mas se Deus quiser eu vou ficar arrumando daqui a pouco Ou amanhã É porque eu não sei se eu vou conseguir arrumar tudo hoje Mais cor e tal Ó, cuidado o urso aqui que você tá esmagando ele Tadinho do meu urso Esmagando meu ursinho O que? Matou o urso? Não Você machucou ele vai ter que tirar o urso E agora vamos ter que medir, né? Medir pra colocar os quadrinhos certinho Igual foi na sala Dessa vez eu fui comprar a prega que eu pichei, né? Também Tava entortando tudo os outros É Mãe, põe aqui pra nós mostrar pro pessoal qual que a gente decidiu É, na cabeça Na cabeceira, né? Decidimos esse daqui Como é que vai colocar? Vai colocar assim mesmo? Assim? Assim? Pra cima, né? Assim? É Por que não coloca assim? Esses aqui, ó Na mesma altura aqui Não vai ficar feio, né? Tem que ser um pouquinho mais pra baixo, né? Ah, mas falando pregar É, só na altura Mas não fica... Não sei Eu acho que dá certo Você vê? Que aí vai dar um... Vai ficar dar certinho A gente tá colocando esse mais escuro pra não ficar tudo rosê, assim Tudo clarinho, né? E aí o mais escuro vai combinar super, amor Com a cama e com o guarda-roupa Olha Ah, eu amei Eu tava olhando isso É Um 10 Um 10 A cama também pegar aqui, ó Um 10 A cama também pegar aqui, meu irmão Um pouco dessa risquinha aqui, ó Quase Um pouco pra cima E o que tem? Ah, você vai... Parece a B, o tanto Vai ir pra cima agora Ah, tá Pior que agora tá com as gavetas, né? Ah, é Mas chegou? A Biana tá tentando chegar o guarda-roupa Chegou Chegar o guarda-roupa todo pra lá Ou quase todo Acho que tá bom, amor Não precisa chegar mais, não Tá bom Tô com medo que os pés dele parecem estar entortando Aí que era só pra chegar o resto, gente Porque já aqui deu certo, né? Então, decidido, né, amor O lugar e a altura É A gente vai combinando e decidindo os dois juntos Só que agora tem que ter cuidado Não ficar torpo E cuidado pra não riscar a parede também Que esse quadro é preto Parece que passou O lápis Não tem treino Tem fita Pode ser também Eu acho que eu vou abaixar ele um pouquinho, amor Pode? Por quê? Porque aí fica mais fácil medir aqui, ó Que é o vidro aqui, ó Ah Aqui, gente, ó Olha, esse quadrinho é diferente Esse negocinho aqui Aí é difícil de pôr o preguinho, né? Eu vou colocar dois assim Uma aqui e outra aqui Você acha que vai dar certo? Acho que vai Nunca tinha visto desse jeito aí em caixa, você já? Não Não é, não Parece que não é feito pra pôr o prego, né? É Agora vai pregar? É Tudo pronto pra pegar o prego E nós usando Como é que chama, amor? Isso aí Martelo de cozinha Primeiro preguinho concluído Primeiro quadrinho, né? Concluído Eu vou ter que tirar isso daqui Com mim Não tô com a gente descair, né? E, gente, nós estragamos a parede Fazer o quê no prego? Não é aconselhável, né? A gente Fez, estragou Não é aconselhável E, gente, nós estragamos a parede Eu jápet menos Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí eu marquei aqui já, agora eu vou pregar esse aqui Legendas Pedro Negri Eu acho que vai ficar bom, depois que a cama estiver lá Vai ficar focinho Aí como vocês podem ver, deu uns estrags na parede assim Depois passa uma massinha e arruma isso Aqui deu só que tampou né Aqui também deu De longe nem dá pra ver É, de longe nem dá pra ver não Só de bem pertinho mesmo E acho que tá bem firme Acho que esse aqui ó, ele tá meio frouxo Esse aqui também tá bem firme Então vou ver se eu firmo ele de algum jeito aqui Pra só um com jeito E eu já notei esses quadrinhos mais grossos assim ó Sai pra fora assim ó Eles costumam, parece que ser meio empenadinho um pouco amor É, parece que é Esse aqui tá empenado um pouco Lembra que a gente comprou passado e tava meio empenado? Mas é claro que foi quadrinho Foi um enfeite né Ela tava totalmente empenado Aí esse aqui eu vi que ia quitar um pouquinho também É porque é de madeira né Aí nunca lembrou Nunca lembra de pôr no lugar reto assim Não conferir né É Pra ver se tá tudo bem, tudo ok Verdade Ai, tô numa canseira gente, por isso o desano Gravou muito hoje É Então agora vou chegar a cama né E colocar o espelho E os outros quadrinhos vai colocar aonde? Não sei Lá Vai colocar lá mesmo? Porque eu acho que assim né Você tá pensando em colocar os dois negócios aqui? O rack e o negócio do computador? Não, não tava pensando Um só O rack no caso, ou um ou o outro É, que senão vai ficar minha informação É Eu acho que deixaria o nosso computador mesmo Ele é preto? É Marrom, escuro, sei lá É Mas nós colocaria ele aqui ou lá? Mas no caso colocaria ele aqui mesmo né Ai, tô muito em dúvida Porque vai meio que poluir né Hum Vai porque lá vai ficar vazio Se colocar ele Mas vamos dizer assim Nós chega a cama agora pra cá E decide isso Agora gente, eu vou arrastar essa cama pra Ver como vai ficar Então gente, ficou desse jeito aqui ó E como sempre a tomada torta A tomada não ficou no meio Dá até um tique Mas não tem jeito A medida tá no meio né É Mas você fala torta assim? É, ela tá meio assim ó Ela tá meio que assim ó A tomada E agora ainda vai Acho que ainda vai trazer a mesinha do computador né Pra não ver como vai ficar É, trazendo Vai ver Então venha Ai meu Deus Daqui a pouco eu derrubo tudo aqui A iluminação tá aqui Eu não quebro tudo Ela não é preta Mas ela é marrom E aí combina mais Amor, peraí Aqui O que tá acontecendo? Ai, esse trem tá Você arruma aí né Esse trem tá tudo cagado É, tem que passar o pano aí que ela tá toda poeirada Só que ela vai ter que ficar mais pra cá É Pô, mas aí aqui vai ficar vazio O que é que mais faz aqui? Que não seja pra gastar dinheiro Mas o problema é que o computador não dá certo também É, não tem tomada né É, não tem tomada e for pra assistir Vai ter que assistir assim É, fica longe É Mas vê Ou deixa assim mesmo Sem nada O que? Vê o que coloca Ou deixa sem nada aqui ó Ah, aí Mas talvez você quiser colocar também Aquela outra meiazinha Em um enquanto Ah não Mas aí vai ficar Esquisito Tipo assim Antes já tava né gente Claro Mas é porque agora A gente tá tentando deixar bonitinho Então Mas vai colocar o espelho aqui mesmo? É Aí a gente pode pôr encostado em tomada Vou colocar a minha física pelo dia É Amor, a gente não pode esquecer de uma coisa Tirar o cutinado Porque agora ele não fica Ele não vai fazer sentido mais aqui né É Aí a hora que a gente Daqui a pouco a gente tira ele Aí não vamos colocar ele Em parte da cama Pra fazer mais buraco Se caso um dia tiver muito pernilongo A gente coloca de novo Então eu vou furar aqui Gente eu decidi a altura E aqui não tem medida né Porque Não tem Esse não entortou hein É E não estragou a parede Porque a maioria tá entortando né Aham Tá bom Aí a tomada eu acho que é torta também Acho que ficou bom É Ficou da sua altura Eu meio que medi pra ficar um pouquinho mais alto que eu Aí Tira minha cascinha aqui na testa Aí eu chegando perto Aí você chegando perto fica dessa altura Aí eu chegando perto aí fica um pouquinho mais baixo Olha Senta aí pra você ver se vai Não Fica de boa Na verdade é mais pra mim secar o cabelo Porque maquiagem tem que ficar mais perto do espelho Entendeu Mas vai ficar super de boa Porque o Antes eu tinha que ficar pôndo o espelho em cima da cama né É Pra mim ver meu cabelo Porque lá não tinha tomada Não tem Agora eu posso colocar o secador aqui Não preciso de levantar Aí tem tomada No espelho Na verdade não é O problema não é ficar sentado em pé O problema é que lá não tem tomada E você pode maquiar aqui também se quiser Você pode pegar uma cadeira e colocar aqui É Pode também Tem que ver a luz se vai ficar boa De dia De noite Não Eu falo assim De dia Tu fala se vai entrar luz Entendeu Mas eu acho que vai De noite Pode ser qualquer lado né Só pôr uma luz artificial Ah já vai ficar muito bom Pra vocês terem noção Olha com esse pé deitado na cama aqui Ah vai Pra ver só o pé aqui Mas já deu um ar bem diferente né Mudou totalmente né Só guardar o que não mudou Mas é como se tivesse mudado É Gente nós sabemos que essa mesinha está enfeiando aqui Mas é tudo que a gente falou pra vocês né No vídeo No antes do anterior Que a gente está fazendo as coisas simples A gente falou em outros vídeos também Decorar na sala aqui É tudo improvisado A única coisa que a gente está comprando é quadrinho né É Você comprou quadrinho e tinta Só e os preguinhos E nós foi caçar adesivo né Não tinha adesivo Ah é gente Nossa Não acho nada mais É Porque tipo assim Todas as lojas falaram que importaram os adesivos Não tem Aí tem que esperar agora os fornecedores mandar e tudo Porque o povo comprou tudo Limpou as lojas Aí ficou só aqueles bem coloridinhos sabe Muito coisa de criança mesmo Eu queria um só aquelas flores tipo pretas assim Só os contornos né Era um cara antigo né Basta fazer rosé gold Porque tipo assim ali A gente colocou rosé gold e preto pra ficar diferente Aí esses aqui já vai ser tudo rosé gold É Eu acho que vocês vão entender E ficar tipo umas flores saindo dos quadrinhos Rolando assim Os galinhas As flores Tudo preto Sabe Muito legal Aí você vê ó A hora que entrar aqui ó Foi entrar no quarto Vai ver já a cabeceira lá Vai Da sala sentada no sofá É Sentada ali no sofá ali ó Na ponta Dá pra ver Dá pra ver os quadrinhos lá também É Aí só não vai dar pra ver o espelho Mas o espelho já não dá pra ver né O espelho precisa né É É a decoração mais importante Eu acho que essa decoração a gente vai pôr ali Pra tampar quieto esse negócio do espelho Mostra ó É isso aqui É os estraguinhos Tô tomando aqui ó Esses estraguinhos aqui ó É Que o espelho ficava rissando Não adianta Acaba que vai ter que dar uma reforma pra nessa casa aqui É Porque ela tá cheia de estraguinhos assim ó Isso aqui é quando eu ponho Ah O que que você ia falar? Ah porque tipo assim Tem os estraguinhos dos pregos que nós já fez né Mas isso aqui é o que? Isso aí? Nem sei o que que foi isso Quando eu ponho o espelho me dá calma Ah é verdade É tudo culpa do espelho Ah é E tem um buraquinho no teto ali também Vai Vou dar um zoom pra vocês ver lá Aquele ali do lado cotinado Esse aqui ó Por que que eu desci? Porque ele deu aqui lá É porque Eu furei Só que Eu furei no lugar errado Tá dando a minha Não Não Furei no lugar errado Eu aproveitei que tampar também Tem que ir na nossa casa Tá todo cheio de buraco Tá parecendo Qual que é? Tatu? É Tatu pra buraco É É outro bicho também Mas ele tá ficando bastante aconchegante Mas agora Não só esse monte de coisa aqui né Mas mesmo assim Tá ficando legal Aí a gente Por enquanto não vamos pintar isso aqui de preto E não vamos pintar aquele outro lá É mais bobagem Esse aqui pra não estar de preto É eu falo assim Se fosse colocar aquele outro Não ia dar nada certo Que é a marina É Mas aí a gente vai deixar aquela outra No quarto ali É no quarto da bagunça E vamos ver o que que vai fazer com isso aqui E depois no outro vídeo A gente vai arrumar o quarto da bagunça Vamos mexer nele lá também Né amor? Por agora não Por agora não Tem que ver o que vai fazer É amor Eu tô pensando em umas coisinhas já Vai ficar legal É que eu não tô sabendo Por favor Mas vamos fazer o teste aqui agora Só um negócio que eu não gostei Porque agora não vai ter nada ali pra mim Pôr a escova quando eu tô preenchendo o cabelo na frente do espelho Porque antes eu punho o espelho em cima da mesinha né Aí agora não vai ter nada Tem que colocar aqui Colocar a mesinha de canto da sala ali amor Não Eu pensei nisso mesmo Eu vou ficar feliz E lá já faz parte de lá E a gente pode tá caçando um nicho, fala Tipo um negocinho assim pra colocar ali ó Talvez nós ache uma coisinha na loja de doze assim Tipo uma gavetinha assim Tipo um criado Depois nós vai dar umas andadas e olhar pra ver Ah gente, uma coisa Nós ficou com medo talvez o quadrinho cair né Sei lá, pode acontecer Apesar de tá bem firminha assim Mas é, não sei né O que pode acontecer Então ele deixou aqui um espaço aqui ó Bem grande, tá vendo ó Tá cama na parede Pra não ter perigo cair em cima de nós Quando a gente estiver dormindo né, imagina Cair na cabeça Cordar com a pancada na cabeça Ah, então ele já deixou daquele jeito lá E a gente que for descansar vai acordar E na hora ele nem lembra Acho que tá formando muito E aí eu vou ver se eu acho uma coisa pra fixar melhor aquilo ali Eu tô limpando aqui mas tem tanta coisa miúda Fabiano né Eu? Deixa essas coisas aqui Ah pra você ver como é que colocou o computador aqui ó Só que essa caixa ali depois eu vou só testar uma coisa nele porque ele tá meio estragado E aí se der certo que eu for fazer nele Aí eu vou passar a caixa pra baixo Vai deixar só o monitor e o teclado só em cima mesmo O que é a bateria de que? Câmera antiga Aquela câmera nem funciona 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 Por que que essa bateria tá aqui? Isso aqui é o carregador dela Ah tá então pode ir e derra pra lá Esse pendrive aqui funcionou? Ah esse pendrive aí não Olha isso gente Como perdeu assim? O que aconteceu? Esse foi o seu não foi não Uma vez parece? Não Você falou que derreteu o conselho? Eu não lembro Eu também não também Eu lembro que você me mostrou isso Que eu tinha derretido Faz ideia de como aconteceu isso Nossa aí tem tanta tralha na vida Né Pra que isso tudo? Aí vai tirar Esse cabo aqui é do HD Só que eu uso o outro Então a indecisão está tendo E se? Colocar só um Se colocar dois Colocar um desse aí Na verdade esses dois aqui Colocar o mais pra cima e o outro Esse aqui gente Eu ainda vou salvar as imagens tá? E depois eu mostro pra vocês em outro vídeo Mas eu vou salvar Que vocês estão me mandando no Instagram Eu vou escolher e depois Vou colocar Vou imprimir e colocar E naquele lá Tem uma frase de mãe né? Mas eu vou Escolher uma foto Não sei como Não sei se vai ser minha e do Fabiano Não sei se vai ser com a minha família Vou ver Ah O que ela vai colocar aqui? Ah ficou bom né? Você vai ficar escondido Só quem entrar aqui que vê Ah mas é pra nós ver né? Aí você acha que põe esses dois lá? Naquela parede lá? Aí talvez eu dava ir mais certo Porque eu tipo assim Não vamos Três quadros não combinando Não Mas vamos fazer o seguinte Ai peraí que eu tô caindo Faz Coloca esse aqui Olha lá Não dá certo Vamos fazer o seguinte Coloca um só Acho esse que tenta tudo ó Não Mas nós pode colocar qualquer um Que não quiser aí Depois pode trocar se quiser também É Você também Mas aí depois a gente compra outros dois quadrinhos Mais pequenininhos Mais pequeno e preto Das borda preta Pra não ficar tudo rosé E coloca dos lados É Então Um deles vai ficar sem lugar né? Um deles vai ficar Só que não dá pra colocar os dois não amor Como assim? É diferente? Porque esse aqui é dois não Esse aqui é só um Tem isso né? Então vai ter que deixar pra nós comprar os quadrinhos e depois colocar Vamos pregar aquele ali então E tirar o cortinado Esse aqui E Vamos colocar só pra ver como vai ficar Que eu tenho que decidir as imagens ainda Aqui é a altura que eu vou colocar só mais ou menos como aí mesmo Não seria bom colocar na altura do espelho? Mas eu acho que vai ficar um pouco baixo não Pode ser Pode ser no rumo aqui então ó Esse rumo assim lá Dali né É Esse rumo assim É Que que é isso aqui? Nossa tá Despelando Aí menos pra cá né É Mas tem que medir né mano? Não Mas tem que medir pela cortina Não pode medir por aqui não É que a cortina tampa né É Então vai medir Tem que pensar que a cortina tá chegando até aqui ó Uhum Aí na hora pegou pra mim aqui ó Vamos ver se tá certo Não É Uhum Ficou bom Eu vou pegar um lápis pra medir pra você colocar aí então E aqui também não tem muito segredo também A pessoa não vai ficar medindo aqui É Deixa eu ver se tá certinho mesmo Não mas é que dá pra ver se tiver muita diferença É Aqueles lá a pessoa anota muito mais se não tiver certo que esse daqui Porque tem mais quadro e porque dá pra ver nada sabe É E aí Isso aí Só desconsiderem o que tá escrito Na verdade um pode deixar Não mas tá com É 10 porquinhas É Vou colar um negocinho em cima branco Vou colar um pedaço de folha É E aí tá escrito Reclame menos agradecer Reclamar menos agradecer mais É É isso mesmo Ser gratos Grato por tudo É Uhum Dia seguinte eu limpei tudo aqui Organizei tudo direitinho É Troquei a roupa de cama Vou mostrar tudo pra vocês como ficou E eu quero agradecer muito a todos vocês também Que deram dicas né Num outro vídeo É por causa da mesinha né Que a gente pediu pra vocês Pra gente Pra vocês dar dicas Do que a gente faria com a mesinha Se alguma tinta dava certo Aí vocês falaram bastante pra gente envelopar ela Só que aí a gente decidiu não colocar ela aqui né Igual vocês viram a gente decidindo ontem Por causa que a do computador deu mais certo sabe Mas mesmo assim muito obrigada tá Muito obrigada mesmo Sempre que a gente pede dica e vocês dão A gente fica muito feliz E aí sobre a tinta Como eu acho que nenhuma dá certo Eu vou deixar ela ali no outro quarto mesmo Ontem de noite a gente esqueceu de tirar o tinado Aí Fabiana vai tirar agora Pronto Então ó entrando no quarto ficou assim Aqui ficou vazio né Que como dissemos ainda vamos decidir o que fazer Aí o guarda roupa e a cama do outro lado ó Dá pra ver daqui Como ficou Tá um pouco estourando né Por causa da janela Mas olha eu amei gente achei muito fofo Aí a cama eu coloquei esse edredom que a gente tem Que eu amo ele Aí eu troquei o lençol da cama E o lençol não tá combinando com as coisas Que não tem rosê Não tem cinza Não tem nada né Então eu coloquei esse cinza que tá combinando Tá tudo muito cinza né Mas eu não tenho outro rosê Só aquele que tava Que tem umas coisinhas rosas Mas eu precisava trocar ele o lençol Aí aqui a janela Vou subir muito E de cá O espelho E o quadrinho Ele limpeu o espelho direitinho E aí só falta colocar os negocinhos no quadrinho Não terminamos né Tô mostrando pra vocês o que fizemos ontem E aqui Aqui ficou um pouquinho poluído Tá vendo ó Mas não achei tão feio não Sabe eu gostei Como eu pude esquecer do tapete rosê Tapete lindinho Eu acho que eu vou deixar ele de cá Do outro jeito que a cama tava Eu tava deixando de lá Mas aqui ficou bem Bem legal Enfim eu e a Fabiana Amamos a decoração Olha quem já veio deitar aqui Acho que vai dar pra gravar algum vídeo assim ó Mais de longe no caso né Mas depois a gente vê se dá Porque ficou um pouquinho alto Pra fazer cenário Não sei Gente mas eu amei Apesar da mesa do computador Eu amei bastante Antes de terminar Que falta ali naquele cantinho né E aí falta só uma cadeira aqui do computador né Que eu vou ver se depois eu coloco aquela preta Porque a azul aí agora não dá certo aqui Aí a azul também ela tá atrás dela Tá muito frouxa assim Sabe a hora que encosta é perigoso cair dela E a preta eu acho que já fica legal aqui né Já fica bom Mas aí é isso por hoje né Aí logo logo que eu decidi todas as fotos As fotos não As imagens Pra colocar nos quadrinhos Que se a gente achar alguma outra coisa E se a gente decidir ali A gente termina a decoração E vem trazendo pra vocês Então Um beijo doce Não esquece do like Tchau até amanhã Ainda tem mais esses dois vídeos Caso você não viu Vai lá conferir Ah e se você for novo ou nova por aqui Clique nessa bolinha e venha fazer parte da família